Oi família, hoje estamos com o filme Os Caras Malvados, pelo visto ainda não conheço e ainda mais que saiu ano passado, aqui aparece que é 2022, vamos conhecer muita gente, eu fiz um enquete entre três filmes e esse aqui ganhou, então vamos rair, deixa seu like e seu comentário se vocês querem que a gente continue trazendo filmes que vocês recomendam, acho que só deve ter um, então comenta aí algum outro que a gente pode estar rindo já, os doggies estão aqui na área, dá licença, um deles está aí o outro, Caramelo? Caramelo? Killer? Killer? Aí, aí Camilo, então deixa seu like aí pelos doggies e para nós também, então sem mais, vamos lá, Playstation 2 Para! Tá, tá, eu paro se você me explicar porque eu... Dá pra sair do meu pé? Tá bom, tá bom, tá bom, já esqueci, acabou, que bom Olha cara, todo mundo adora aniversários, tem uns enfeites, os marrões, a festa e um bolo Escuta, eu não preciso de presentes, não quero enfeites e não me amarro em bolo Sério? Que você não gosta de bolo? Diz uma comida melhor do que bolo Porquinho da Índia De novo com essa história? Eu aposto que se eu tapasse os seus olhos, você não saberia a diferença entre um gambá e um porquinho da Índia Errado! Cobra sem papilas gustativas apuradíssimas, eu sinto o gosto do ar Do ar? É, do ar Hum, delícia Delícia Tô finos demais pro meu gosto, é por isso que eles são tão deliciosos Você não tá comendo qualquer comida, tá se fatando de pura bondade Não é só um porquinho, é o que ele simboliza em um nível mais profundo Então você sente mesmo o gosto do ar? O que mais você faz? Deixa pra lá, vai Não, 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 você também ouve as cores Ouvei o som Porque eu acho que a gente devia explorar essas apetiteiras Agora chega, tá? Vai tirar a saúde de mim? Pode tirar a saúde de mim? Olha isso, quatro da tarde Agora eu sei a hora exata em que nossa amizade morreu Vamos nessa Tô vendo que a conta vai sobrar pra mim De novo É meu aniversário Agora esse papo de aniversário tá valendo, cara de pau Me vê a continha, por favor, pode ser? Oi Boa noite Ah, continha, meu anjo Quer saber? Eu vou deixar a grana bem aqui, beleza? Sabe que esse lugar tem de bom? Por quê? A gente nunca vai ter que esperar pra sentar Não é assim em todo lugar? E aí, beleza? Já viram uma cobrada na morte? Oh, balinha? Tem humanos também? Eu achei que era um mundo animais que fala Tá, bora a mão pra ver O que? E ainda nem são acostumados, né? É um roedor? É um roedor? É um roedor? É um roedor? Tchau, tchau. Vamos embora, valeu, valeu. Ei, você, chega mais aí. Mais? Mais pertinho. Ah, já saquei. Você tá bolado. Porque eu sou um lobo mau. Ah, não me admiro. Porque eu sou vilão de todas as histórias. Não é verdade, senhor cobra? Diga olá pro senhor cobra. Olá, senhor cobra. Codinho, mas sem braços. Codinho, mas sem braços. Codinho, mas sem braços. Também é o meu melhor amigo. E hoje é o aniversário dele. Isso me interessa. É o amor, né? Você é o amor. E olha quem chegou. Segura aí, meu irmão. Se liga nisso. Três. Dois. Um. E essa aí... É a senhorita tarântula. Hacker da casa e mecanismo de busca pessoal. Maga da tecnologia. A nossa veloz... A RATCHER! E eu também invadiu o sistema da polícia. Baguncia as imagens de satélite. Dei um jeito no helicóptero deles. E mais uma coisinha. Olha que eu te mando. Uma entrega especial pra... Não me pega! Não me pega! Não me pega! A RATCHER! Não me pega! A RATCHER! E esse é o Sr. Tubarão, mestre dos disfarces. Exime o predador das mil faces. Bem incrível isso. Seu maior truque, roubar a Mona Lisa disfarçado de Mona Lisa. É mole. Espetáculo. Eu tô trabalhando aqui. Fica frio, garotinho. Arnifestade antes de ter que relaxar. E completando a turma. Surpresa! O Sr. Piranha. Piranha? Um cara marrento, de pavio curto, pronto pra peitar qualquer um ou qualquer coisa. Ele é valente. É destemido. Ah, quem que eu tô querendo enganar? Ele é maluco. Caramba, é muito policial, gente. Que bravo? É... Ô, Piranha. Não tá esquecendo nada, não? Um presente. Sacou? Ah, é... é claro que eu vou esquecer. Você sabe que você é feita quando você mente, né? E... Eu peito de nervoso. É... Nervoso porque tá mentindo. Liro... Liro! Liro aqui nas leis. Liro a caatinga do Liro e Salerno, hein? Eu sou meio excêntricos, mas quem nasce como a gente não ganha muitos concursos de popularidade. Tô maior! Tô maior! Tô maior! Se eu queria que as pessoas não vissem a gente como monstros... Oito pratas, querido. Tô maior! Tô maior! Claro que sim. E aí, galera? Tô maior! E se essas são as cartas do jogo, então por que não jogar? Tô maior! Tô maior! Tô maior! Tô maior! Você endoidou? Você pirou, né? O que foi? Eu só queria esticar pra exceção. Essa é a melhor parte. Hã? Jeff! São! Eles! Redinha, solta o som! Atrás deles! Bad guys! Caralho! 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 Na cadeira por tanto tempo! Que as suas bolas não pegam as bolas! Suas bolas vão afegar todas! Uhul! Chefe quer um bolinho? Caralho pra mim é fome! Que é essa coisa da minha cara! Se deu amor! Que é? Caralho! 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 Abrado! Que ser meu! Vai, vai, vai! O que é isso? É, a gente pode ser mal, mas a gente arrepenta. Não, 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 não. Não, 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 não. Já começou com no GTA, olha, é aquele punch da GTA, do GTA também. Como estão? Estão, estou, né? Parabéns! Vai lá, Terán! Dá seu show! Parabéns! Posso falar sério? Ah, qual é a cobra? Pelo menos um brinde! Um brinde! Beleza, ok! Tá bom! Chega! Um brinde! Eu fiz muitos inimigos nessa vida, um montão! Mas entre todo mundo que eu conheço... Vocês são quem eu menos odeio! Oh, Jesus! Monique! Você é um poeta, cara! Ao senhor cobra! E à sua estranha versão a aniversários! Todo mundo dizendo CRIME! CRIME! O que é isso? Feliz aniversário, amigo! Que é isso? Muito obrigado, Waldir! Tamo junto, Waldir! Muito obrigada de coração! Nossa! Eu esqueci que tinha esse picolé! Cara, eu tô com tanta água na boca que eu tô até babando! Lira! Eu! Você já sabe que ele não vai te dar, né? Não! Eu acredito que lá no fundo o cobra tem uma alma boa e generosa! Por quê? Toma! Fica pra você! Calma! Tá aqui na boquinha! Seu trouxa! Tô é, cara! Agora eu vou ficar tudo agressivo! Animais! O que é isso? Valo meu Deus! Tão falando pra gente! Aqui é Tiffany Clunfett, canal 6 Notícias Quentes! Os caras malvados atacaram... Gente, gente! Parou! A gente tá na TV! ...eu tô até agora! Provando mais uma vez que eles são os caras mais diabólicos da atualidade! Hm! Diabólico? Eu curti! Sabe o que parece? Nome de perfume! Diabólico! E pra falar sobre essa onda de crimes hediondos, aqui está a governadora recém-eleita Daiane Rapotelo! Governadora? Oi, pessoal! Eu sei! Eu sei! Me escutem! Me escutem! Uma raposa! Todos nós sabemos que esses caras malvados são uns delinquentes! Pode apostar que sim! Mas, acima de tudo, o que eu sinto é pena deles! O quê? Esses caras malvados são malfeitores ultrapassados de meia tigela! Por trás dessas ações amadoras e, francamente, sem nenhuma originalidade! Fala sério! Outro banco! No fundo, eles são apenas um posto de raiva! É a que tá com raiva aqui! Negação! Que mentira! E baixo estímulo! A única pessoa que é o baixo estímulo é você! E esse posto é tão vazio que nenhuma quantia em dinheiro ou joia pode preencher! Rapaz! O que é que tá passando no canal de comida? Então, será que... Quem ela pensa que é pra julgar a gente? Eu quero em coisas mais positivas! E o que poderia ser mais positivo que o prêmio anual do Bom Samaritano! Onde, amanhã à noite, eu vou premiar o melhor cidadão do ano com o golfinho dourado! Eu acredito que eu votei nessa mulher! Você não tá nela? Eu tô ligada na puta! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu conheço gente! Eu conheço gente! Galera! Mais um servicinho! Vocês estão afim? Um grande dessa vez! O golfinho dourado! É sério! Uou! E o doido é que sou eu! Todo criminoso que já tentou se deu mal! Os bandidos bucarestes! O Diz Soltudo! O Pato Escarlate! Na real! O Pato Escarlate nunca foi preso! É! Mas ele nunca mais quis roubar nada! Cobra! Existe jeito melhor do que tirar esse sorriso da caninha fieltura da governadora do que roubar o golfinho dourado bem debaixo dos bigodes dela! Seria a coroa do rei pra qualquer ladrão! Se a gente conseguir, a gente vai consolidar o nosso legado com os maiores criminosos de todos os tempos! Opa! Opa amigão! A gente sabe que não deve levar nada pro lado pessoal! Além disso, a gente tá numa boa por aqui! Amigos! Liberdade! E olha só quanta coisa boa! Tá! Beleza! Esquece! Esquece o golfinho dourado! Porra! Esquece! Deixa o porquinho ficar com o troféu então! É! Deixa aí! Como assim porquinho? Ah! Eu não te disse! Estranho! Achei que eu tinha comentado que... O bom samaritão é... Porquinho da Índia! Porquinho da Índia! E aí, pescoçudo! Melhor do que bom! Extintas! Coitado! Tá legal! Beleza! Mas é melhor que ele seja saboroso! A gente tá junto nessa! Os tintos aderem demais! Como todos os anos, a cerimônia será realizada no Museu de Belas Artes! E o golfinho dourado vai ser colocado bem atrás das cortinas dos baixadores! Parece moleza! Parece moleza, irmão! Só que pra chegar lá, a gente precisa passar por três níveis de segurança! Então, primeiro passo! A gente se mistura! Olha o barão, velho! Hã? Professor Marmelada! O ganhador do golfinho dourado deste ano! A criatura boazinha mais irritante do planeta! Professor, no ano passado, o senhor acabou com guerras, alimentou os famintos e salvou iluminos pandas! E estão dizendo que a sua bondade perde apenas pra da Madre Teresa! Ah, Tiffany! Não é uma competição! E se fosse, estaria mais pra um empate! Mas todos concordamos que existe uma flor bem dentro de todos nós, esperando pra desaprochar! A primeira só pode ser aberta com um cartão-chave especial que está nas mãos da nossa querida amiga, a chefe de polícia! A segunda é equipada com um scanner de retina indigida por uma unidade de elite de operações especiais, treinada pra atacar primeiro e fazer perguntas depois! A governadora Raposina é a única que tem autorização pra abrir a segunda porta! Então, segundo passo, eu preciso chegar perto dela! Aproveite a festa, senhor Marjorie! Peça interessante, tola, inútil e pretenciosa! Dizem que a arte revela mais sobre o espectador do que sobre o artista! Senhor... Cordeiro! Oliver Cordeiro! Ah! Ok! Já estava na hora de alguém desbancar aqueles diabólicos caras malvados! Já passou a mão no meu dela! Quê? Você não viu? Não! Por que vai ser tão difícil assim? Olha! Ah! Já estava na hora de alguém desbancar aqueles diabólicos caras malvados! Embora eu deva dizer que ninguém conseguiu ainda! Ah! Eu não acho que vai ser tão difícil assim! Eu diria que vai ser mais difícil do que imagino! Eu acho que eles estão a um passo de consolidar o seu legado! Hahahaha! 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 Senhor Cordeiro! É tão engraçado! Você acha? Hahahaha! O único legado que eles vão consolidar é a vida no Chilindroga! Você viu o último serviço deles? Ah! Fuga atrapalhada! Disfarços mal feitos! Exibicionismo compulsivo! Que lambança! Todos os sinais clássicos de um bando em declínio! Só falta eles levarem pro lado pessoal! Aí, meu amigo! Já era de vez! Ah! Bom! Hahahaha! É! Pois é! E eu sou a governadora! Quanto a escultura, eu acho que é uma questão de perspectiva! Se você olhar com atenção, até o lixo pode ser reciclado e se tornar algo lindo! Ora, ora, ora! Acho que existem coisas que nem sempre são o que parecem ser! É, me permite? Não posso perder uma foto com a governadora e esse monte de lixo! Ah! Senhor Cordeiro! Não se deprecie tanto! O que eu? Muito bem, turma! É hora do show! Quando a gente entrar, é hora do terceiro passo! A gente se separa e toma as posições! Atenção! Se os caras malvados invadirem esse evento, eu com certeza vou perder o meu emprego e eu não vou hesitar e levar todos vocês comigo! Agora, mexam sem... Sim, senhora! Estão aí dentro já! Estão aí dentro já! Estão aí dentro já! A Bela-Dama aceita ela na trem? Não obrigada! E a vida esta muito complicada no momento! Eu não vou nem perder Galera, bora piscar um golfinho. Positivo, já tô na área. Bravo! Unidade 2, área dos bastidores antes da espaceboa. Unidade 2, área dos bastidores antes da espaceboa. Aí que a gente vê que o treinamento compensa. Me perdoe. Me desculpa. Tudo bem, senhor. Fiquem seus olhos abertos, pessoal. Eles vão estar um pouco mais esperando para me subir. Pega em posição. O cara não aguenta. Rapidamente, enfim, minimizá-lo. Afirmativo. Eu sou uma máquina fiada roubadora de golfinhos. E aí, galera? Nossa, vai passar na mão. Hum, mútuo! Não! 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 Tá tudo certinho com a senhora? Puxa vida, sim! Um pouco tonta, mais vida! Graças a você! Obrigada, meu anjo! Eu sou! Vou botar para mim! Eu vou botar para mim! Ah, ô hãbú. Eu preciso ir, irmão! Da! Tá tudo bem! É bom. É... Redinha, já podemos avançar para o quarto passo? Posso, Diego. Seu baral, manda ver. Dá teu nome. Eu posso improvisar? Tá, beleza. Improvisa. Mas pega leve, hein? Eu sou o dedo bebê! Há algum médico aí? Ou quem sabe várias seguranças que possam deixar seus postos e me ajudar aqui? Sou o dedo bebê? Eita, surpresa? Surpresa! Aí, Redinha, dá pra melhorar... Ok, doito passos na sua frente, Lopinho. Senhoras e senhores, a apresentadora do Prêmio Bom Samaritano... Tranquilo, Doraão. Não, não. Papai, esqueci o meu gráfico. A presidente do comitê, a governadora Daiane Raposina. Obrigada, 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 muito obrigada, obrigada. No ano passado, nós enfrentamos a nossa maior provação quando o meteorito caiu em nossa querida cidade. Aquele meteorito não fez só um estrago na nossa cidade. Ele fez um estrago nos nossos corações. Mas mesmo na tragédia, o professor Marmelada fez o que ele faz tão bem. Ele fez a gente ver as coisas de forma diferente. E graças a você, Marmelada, o meteorito do amor servirá para sempre como um símbolo de que existe o bem, mesmo nos piores momentos. Até que está indo super tranquilo. A Dielis. A Dielis. A Dielis. Galera, relaxa aí. Deixa comigo. Hora de botar essa feirinha aqui em modo repouso. É hora do show. Deu certo. Só me dá cinco minutos. E agora? Por favor, vamos receber aqui no nosso palco A gente mudou em cinco minutinhos. O professor Marmelada. Chamamos para a sua Marmelada. Porquinho se aproximando. Repito, porquinho se aproximando. A Dielis, anda. A cortina vai abrir a qualquer instante. Eu não estou conseguindo entrar. Vai nas preferências do sistema. A gente tem que baixar um motodriver. Tenta reiniciar. Gente, não é que deu certo? Sério? Não. Ler. Mãe, abre aí. Já disse que não quero cortar a trancada. Não, 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 não. Tubarão, o bicho está pegando aqui. Não tem jeito para caminho. É agarrado, gente. Vou ter que botar essa belezinha. Muita pena. Nossa! Eu dedico esse freemium. Como estava desculpa? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E é por isso que o meu baile do bem vai arrecadar todo o dinheiro necessário para os menos apontados. Estou perdendo a paciência aqui, Mary. Eu tinha a reglinha. E agora é o momento que todos estavam esperando. Jovem. Vai longe. Com licença, aqui é o bolete feminino. Ah, é. Aquela porta no final do corredor, senhora. Isso! O Vipem! Ah, qual é? E agora é uma honra treinar o professor Marmelada com o Dolphinho Dourado! Não! Não! Sim! Quer dizer, sim! O quê? Não! Pessoal! Pessoal! O lobo que não é bobo deixa até a vovó no vácuo. Ah, me adianta! Me adianta! Me adianta! Você é amado. Não, acho que ele vai querer começar a ser... A ser bom. A ser bom para que a galera... São os caras malvados! Prandam eles! Nossa! Tudo está dando certo! Eles roubaram o Pico Dourado! Qual é? Você não pode provar isso. Puts, sim, podem. Não é bem! De joelhos, caras malvados, e vamos para cima! Nunca! Vamos meter o pé de aqui! Até mais! Voltarás! Oh! Ih, pois é, acho que agora deu ruim. Oh! Oh! Não, não conseguiram, então, no final... Não, não conseguiram, não conseguiram, não conseguiram... Cara! Sabe, eu acabei de me dar conta que eu dediquei a minha vida toda pra se voltar na cadeia! Você é o meu propósito! Sem você, quem sou eu? Ah, é proeiro! Esse é o melhor momento da minha vida! Esse é o fim dos caras malvados! Não! Não, 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 não! Vocês estão querendo levar uma picada, né? Lobo! Um de cada vez! Um de cada vez! Um de cada vez! Com licença! Desculpa interromper, eu só queria parabenizar a nossa governadora! Eu tenho que admitir, você realmente sacou a nossa! A gente não passa de um poço de raiva em baixa estima! Negação? Claro! Isso também! Narcisismo? Não, é sim! Vazio emocional? Concordo plenamente! O que ele tá fazendo? Infelizmente, nós nunca tivemos a chance de ser nada além do que bandidos de meia tigela! Se ao menos existisse alguém disposto a ajudar a nossa flor do bem a desabrochar dentro de nós! Algum ícone de amor e perdão, tipo... Sei lá... A Madre Teresa! O melhor mesmo é jogar a gente no Chilindrop para o resto de nossas vidas desenhadas! Que, que, que ocarina que gosta de garro, ajude! Ajuda eles! E ainda colocou a Madre Teresa que é a concorrente dele! Por isso fez essa cara! Pode ser uma fera selvagem, praticamente um lixo de criaturas! Desculpe, não se ofenda! Tem erro não, gente boa! Mas como dizer que não tem jeito, se o pobrezinho nunca teve uma chance? E se nós fizéssemos uma pequena experiência da ele? Como você sabe, o meu baile do bem, o hashtag evento de caridade do ano, tá vindo aí! Se eu puder provar a todos nesse evento que os caras malvados mudaram, você o soltaria e daria a eles uma nova chance! Ela é bonzinho! O quê? Professor Marmelada! Não, 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 não! Não tá vendo o que ele tá fazendo? Ele tá te enganando! Mas a ideia foi minha! A ideia foi dele! Só porque você botou na cabeça dele! Senhora governadora, não pode soltar esse sujeito! Professor, eu não vou pôr a segurança da cidade em jogo por uma experiência! Desculpe, senhora governadora, mas eu me lembro que uma pessoa sábia me disse uma vez... Até o lixo pode ser reciclado e se tornar algo lindo! Foi o que ela falou! Tá bom, eu concordo! Mas só porque é o senhor que tá pedindo, professor! É, tá bom! Mas vamos ficar com o golfinho até o baile? Só pra gente eliminar qualquer tentação desnecessária? Claro, bem pensado! É por isso que você é governadora! Agora que estamos todos felizes... Felizes! Opa, opa! Eu, Roberto Marmelada, o quarto... Vou transformar os caras mamados... Roberto Marmelada... Em cara de legais! Opa! Eu acho que isso... Depende a você! E aí? Pepilandra! Nem todo mundo tem uma segunda chance! Então aproveite bem, senhor Cordeiro! Que história é essa? O quê? É! Ah, aquilo! Ah! Pessoal, desculpa, desculpa! Eu achei que era óbvio! Agora a gente vai ser legal! É... Ok, tô boiando! Eu disse pra esse cara não beber mais água na privada! Você bateu com a cabeça, foi? O quê? Não! Uma vez meu povo bateu com a cabeça numa âncora e depois ele ficou só nadando em circo! Não, não, não! Galera, galera! Se liga! Vocês ainda não sacaram! A gente vai fingir que ficou legal! Mas é só pra uns diazinhos com marmelada! Aí a gente chega no bairro com caras legais e sai de lá livrinhos com... O golfinho do ornado! É isso aí! Desde quando a gente não termina um serviço, hein? Os caras malvados! Eu achei que ele já queria mesmo virar do ver mais nós! Nada, né? Até o último! E continuar a ser malvados! Sacaram o que eu disse? Os malvados mantentos legais! Que são fumos da maladeza! É fantástico! Lobo! Você é um gênio! Vai ser um serviço tão relax que eu me sinto a dar um retiro! Oh, 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 oh! Um retiro de bandidos! Esse é muito bom! Ah, maravilha! O gargantão? Chique! O ruedorzinho tem um gosto bacana! Tô quase querendo ser fofinho! Dizem que o melhor dos professores é a experiência! Estão errados! Sou eu! Bom dia, alunos do bem! E bem-vindos ao primeiro dia do resto da sua vida melhor! Uma bunda de Kent! Hã? Uma bunda de Kent! Não é uma bunda! É uma luminária! No formato do meteorito do amor! É o meu maior... O que será esse bundão? De novo! Não é uma bunda! Obrigada! É um coração! Então, como eu ia dizer... Por que tem duas bandas? Quê? Nunca vi coração com duas bandas! Não é uma bunda! Não é uma bunda! Esquece de uma bunda! É como eu ia dizendo! Por fora, vocês cinco são vilões, predadores, sociopatas insensíveis! Ah, para! Você é muito com vergonha! Mas lá dentro existe uma flor! A flor do bem! E quando ela se abrir, vocês sentirem aquele friozinho de positividade irradiando pelo corpo! Vocês vão querer sentir isso o tempo todo! Então lançam formigamento? Formigamento não! É o friozinho da bondade! Que sentirão no laboratório de compartilhamento de última geração! Então, senhor cobra, eu vou lhe dar um picolé! Show! Tem um picolé só para mim? Não, não, não! Para compartilhar! Por quê? Explicando de forma simples! Para que você põe as necessidades do próximo na frente das nuas! Ah, não! Nem vem! Cora! O que ele não fazia, lembra? Põe o hacker e depois seu comer na hora! Está aqui na boquinha! Não! Otário! Seca! Ele é perto de qualquer cheque! Gostei de vídeo tatutoso! Ele ainda é meu! Nossa! Que apavorante! Vamos tentar algo mais simples! Uma pessoa boa sempre está aqui nas necessidades dos outros. Agora, eis aqui uma frágil vovozinha. Senhor Piranha, ajude a vovó a atravessar a rua. Claro, claro. É fácil estar lá. Vamos, senhorinha. Aí, eu duvido que esse mané consiga. Como é que é? O que você falou? Está no final do cheiro? Ooooooh! Que tal mais simples ainda? Esquece! Ei, olha aqui. Um gatinho preso numa árvore. Mais simples que isso não dá. Bom, o que nessa situação lhe daria aquele friozinho do bem? Matar ele? É por isso que eu sempre ando com duas fatias de pátria. Não, eu quero que vocês... Esmagam-se. Olhem. Escalpelem? Escalpelem. É pra salvar. Gente, eu quero que... É tão óbvio. Eu quero que salvem, hein? Ah, claro. Ai, ué. Pois é. Esse gatinho é muito assustado. Vamos matar o bicho do coração. Ah, deixa comigo. Olá, malandro! Não, 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 para. O que vocês estão fazendo? Ah, eu estou com medo. Tá bem. Eu posso perguntar. Não que vocês são bons. Rouba caixas. Ah, é. Isso a gente é bom. Solta. Cobertão. A diretoração. A vazão fiscal. Sequestro. Praude. Pera aí. Pega. Sequestro. Ah, isso. É meio que nossa especialidade. Eu acho que tive uma ideia. Aquele é um laboratório de testes em animais. Lá dentro tem 200 mil porquinhos da Índia indefesos. Todos sendo putucados e agudados por dentistas. Pra salvar. Pra salvar. Os porquinhos da Índia. Cobra. Eu quero que resgatem eles. Mas esse é um sequestro do bem. Então eu trouxe algo mais simpático pra usarem. Tchau. É. Nossa imagem foi pro Val. Pelo menos é confortável. É a nossa porta de entrada. Temos que distrair os cientistas. O tubarão é contigo. Entendido. Beleza. Vamos precisar de uma corda e um enganche. Pode deixar comigo. O quê? Nós oferecemos. Você nunca se ofereceu pra nada. Claro que sim. E tem que sair agora. Joga lá. Manda ver. Vai. Sério? É. 99% de certeza que você consegue. Tá legal. Vamos nessa. Olá, meu filho. Sei que o seu trabalho é importante. Mas espero que ainda tenha um tempinho pra jogar com o seu paizão. Oi, meu garoto. Você vai ser sempre o meu filhão. Ele é 20 e 90. Esperei a minha vida toda por esse momento. Ok, filho. Então vai pegar. Puxa a vida. Puxa a vida. Valeu, paisagem. Vai. Se vai fugir hoje. Quem sou eu? Tá. Eles estão atrás de uma porta de aço de um metro de espessura. A única entrada é aquela ventilação. Deixa comigo. Opa, bebê. Gente, eu nunca vi ele tão de boa. Ele tá fazendo yoga. Minha terra dos porquinhos. Ah! Boa. A cobra vai dar boa. Opa. Opa. Olha só a cara. É o professor Marmelada. É. Não, né? Sou eu. Ajuda, Chegou. Só mantinha uns olhos colados aqui. Cobra. Vamos. Cobra. Abre aí. Calma aí. Essas portas são pesadas. Calma aí. O que você fez? Era pra você salvar e não lanchar. Eu diria que eles foram pra um lugar muito melhor. Tá bom. Chega. Cosme. E bora. Cosme. Vamos salvar você, senhor. Eu não te salvou de um balão de pé, idiota. Olha essa porta. É outra porta. Não é o que tá aparecendo. O quê? Invasão? Roubo? Caos? Assalto? Com um rápido mortal? Como se aqueles pobres doedores já não tivessem sofrido bastante? KM, por favor. Ah, não. Já chego. Desculpa, professor. Mas eu tô chamando, por favor. Confirma. Pois. Experiência. Não dá pra ter se controlado? Só tive um momento de fraqueza. E daí? E daí que agora a gente... Calma aí. Calma aí. Calma aí, Fernandes. Ah. Eu sou. O que é que a gente faz agora? Agora a gente parte pro ataque na base do chá. Ah, é. No modo clima, hein? Senhora governadora. Daiane? Nem vem. Sem modo clune. Tá louco? Ah, eu já entendi o que tá rolando. Você acha que eu ainda sou malvado? Tentando enganar você pra me safar. Mas nós mudamos. Essa flor do bem tá se abrindo dentro de mim. Ai, será que você nunca se cansa de mentir? Não. Quer dizer... Ai, caramba. Essa pergunta foi pegadinha, né? Eu te dei uma oportunidade. Uma chance de mostrar pro mundo que você é mais do que um estereótipo assustador. Mas você é orgulhoso demais. Sou covarde demais pra tirar vantagem disso. Covarde? Eu sou covarde? Desculpa. Você não conhece, não? Eu sou o vilão de todas as histórias. E sempre o culpado de tudo. E mesmo que por um milagre a gente tenha mudado, quem é que ia acreditar? Hã? Claro. Você nem quer saber, né? A menininha perfeitinha dos terninhos e oquinhos. Será mesmo? O que? Peraí. Não. O que? Como é você? Um lobo e uma raposa não são tão diferentes. Talvez acreditem em você? Talvez não. Isso não importa. Não faça pelos outros. Faça por você. Essa é uma chance de escrever a sua própria história. De ter uma vida melhor. Você e seus amigos. Qual é? O que você tem a perder? Sei lá. Pro dignidade? É, bom. Essa já dançou muito bem. Pode não acreditar, mas eu torço por você. Então você não vai chamar a polícia? Te vejo no baile. Deixa eu passar. Acho que ele vai querer mudar. Merci. Meu nome é Lobo. É. Acontece de montão. É o lance da primeira impressão. Não, 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 não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não vou te machucar. Você tá com medo. Eu também estaria se fosse você. Só me dá uma chance, vai? A verdade é que a gente tem muita coisa em comum. Não conta pra ninguém. Mas eu adoro. Adoro um cafuné aqui atrás das orelhas, sabe? Bem aqui é show. É bom. Gente, xalão. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho. Vem cá, gatinho, papai. Tinha, gatinho, papai. Você salvou ele? Sim. Sim. Está funcionando. Estava assistindo? Você curtou isso? Sim. E estão começando a gostar de você. Deve ser o bastante pra convencer os convidados do baile. É isso aí. Vamos nascer. Vamos nascer. Globo. Eu tenho que dizer, você está realmente mudando. Está entendendo mesmo. Sério? Ah, é. Obrigado. É verdade. Dá pra ver. Sem dúvida. Vamos. Só dá pena de ver você tendo que carregar essas malas. Você está falando da turma? Como assim? Você tem um baita potencial. Mas em algum momento vai ter que escolher entre os seus amigos ou a vida do bem. Eita. E escutou. Ei, ainda está acordado? Você, você trouxe o gato pra cá? É, é, é. Eu estou guardando ele pra depois. Por que que foi? É que eu fiquei meio preocupado. Desde que você meio que virou... Virei o quê? Ah, você sabe. Um cara bonzinho. Todo de chameco com marmelada. É, com rabinha abanada e tudo mais. Claro, porque eu preciso ser convencente. Aham. É, acho que sim. Desde que isso tudo faça parte do plano. Isso tudo faz parte do plano. Não faz? Caramba, cobra. Tu não foi que bolou esse plano? Não faz o espalda. Não faz o brilão também. Você não fez o espalda. Não faz o repito. Aham. Aham. Mas você, você vê cá. Aham. Umination. Aham. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto